A pessoa com deficiência representa algo em torno de 20% da população brasileira, ou seja, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, enxergar, ouvir. E eles consomem, eles são um público mal atendido. Então o que a gente está propondo com este painel é mostrar o tamanho desse mercado e mostrar algumas das oportunidades de empreendimento que os nossos micro e pequenos empreendedores poderiam abraçar para servir um público que está mal assistido, com produtos e serviços em torno de todas as suas necessidades diárias. No primeiro momento, o empreendedor que emprega pessoas com deficiência. E hoje essa é uma realidade, o Sebrae tem isso mapeado. No segundo, é a pessoa com deficiência como empreendedor, com uma grande capacidade de olhar para as suas próprias necessidades e transformar isso em soluções para a sociedade. Mas eu acho que empreender no mercado da deficiência não precisa ser necessariamente uma coisa da pessoa com deficiência. Porque a deficiência não é uma questão só da pessoa com deficiência, é uma questão da sociedade. Quando a gente transforma a sociedade, trazendo acessibilidade, melhorando as ferramentas de comunicação, informação, melhorando as atitudes, nós estamos falando de quebrar barreiras, de mudar o jeito de fazer. Obrigado. 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 Obrigado.